Agora vamos ouvir Fernando Caçolho, Presidente da Câmara de Vereadores de Ilha Pouro. Bom, eu não sei se necessito do micro, enfim, tenho uma certa azia aos micro. Eu, como falo alto, penso que oi bem aí abaixo. Então eu despeço o micro. E bom dia a todos. Bom dia. O meu nome é Fernando Caçolho e, portanto, posso hoje, a partir de hoje, começar a tratá-los como irmãos. Por que não? Porque, de facto, ontem com a nossa assinatura do nosso protocolo, o nosso convênio, enfim, seguramente é o início de um processo de ligação para o cultural, social, empresa legal, aquilo que cada um eventualmente quiser. E, portanto, é nesse sentido que nós estamos hoje aqui e queria cumprimentar-nos a todos por este momento, momento muito singular, muito sentimental, como eu disse ontem, na assinatura. Porque, de facto, quando nós há alguns tempos decidimos aqui promover algo que pudesse unir do Cabo Frio, a Ilha, enfim, todos nós, como gestores, como responsáveis, interrogamos-nos, perguntamos, enfim, e, no final, decidimos aquilo que devemos fazer. E, no fim disto tudo, de facto, decidimos avançar para uma relação com o Cabo Frio. E devo dizer que hoje, em tão poucos dias que estamos aqui, na relação humana que tem a vir, sentimos-nos em casa. Porque, de facto, o Cabo Frio é um sentimento de ligação com a Ilha, nas pessoas, na forma, no modelo, na atitude. E acho que tudo isto, que amanhã vamos embora, mas vamos, como vamos dizer, de coração cheio. E, portanto, numa perspectiva de que o próximo futuro seja aproveitado, se mudamos as partes e, da parte da nossa Câmara Municipal, aqui, para vocês, em Prefeitura, estamos perfeitamente abertos e podem contar com a nossa disponibilidade para que se promova a qualidade de vida de todos nós e das populações que representamos. E, naturalmente, este filme foi importante para vocês perceberem o que é Ilha. Ilha é uma terra, é um município, está integrado numa região do Cerro de Portugal, muito próximo do Porto, como referência, são à volta de 80 quilómetros, e que tem, enfim, nós em Portugal temos excelentes autostradas, com uma ligação direta ao aeroporto do Porto, que são 80 quilómetros, portanto, estão a ver, é muito próximo, na vossa escala é uma coisa que é elite, para nós, eventualmente, é um bocadinho mais longe, mas, para vocês, 80 quilómetros não representa absolutamente nada. E, portanto, nós estamos aí subidos numa região de centro, que, por sua vez, representamos, no mapa de Portugal, a região de centro do país, e, dessa região de centro, representamos ali uma região no litoral, que é uma região de 11 municípios, que é a chamada região de Aveiro, que tem como referência a cidade de Aveiro, que é uma cidade nossa vizinha, muito próxima de nós, aliás, somos colados mesmo, e, portanto, esta região litoral, representa aqui um universo, dá-lhe a volta de 400 mil habitantes, numa, enfim, numa diversidade enorme do Ferdas, em que tem a componente marítima da economia do mar, muito centralizada em Índio, naturalmente, e fumo a acesso, se tiveram a oportunidade de verificar, e, depois, existe na região uma série do Ferdas. Então, a região de Aveiro, ela é rica, por isso mesmo, porque é muito diversificada, não o Ferdas. E, logicamente, que nós aqui em Ilha, e centrando no meu município, que, obviamente, como nós em Portugal gostamos de dizer, puxamos a braça à nossa sardinha, e, portanto, aqui, logicamente, também, vou puxar a braça à minha sardinha. E, portanto, aquilo que quero dizer é que Ilha tem, de facto, uma economia de mar importante, em que teve o seu início na pesca logícola, na pesca do bacalhau, que vem de longos anos, numa perspectiva que foi fortíssima, por a riqueza que a região criou no bacalhau. e, portanto, o bacalhau!